Música Dessa vez Calma aí, deixa eu tirar a armadura Dessa vez eu tô com uma skin negra Eu, o Felipe, meu irmão e o Iago Felipe, pareceu não, vocês devem conhecer Pareceu não, tô passeando com o meu cachorro no vídeo Eu tô com skin negra porque a gente jogou A gente foi fazer uma série de PVP A gente já jogou, ó aqui O meu irmão construiu uma casa Ó, vou mostrar a frente Agora vou andar mais pra lá Onde tá mais as guerras de parkour A gente já fez As guerras, a gente fez uns parkour Também E também a gente fez Não sei mais, pessoal A gente lutou bacana Mas você tá vendo que a gente já tem algumas Ó, vai chegar em um ponto Que vocês vão ver tudo destruído Nossa, velho, tá difícil aqui Tem mineiro de ferro aqui, pessoal A gente colocou 30 anos de ferro, tá? Ó, tem essa área A planta que a gente fez voltar Ó, pessoal, já tá tudo destruído E aí eu fiz um forte ali, ó Ficou lixo Que eu destruí tudo, né? Olha aí pra baixo É uma altura gigante Ó, vou aumentar Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, pessoal É uma altura gigante Bom, vocês perceberam Que é uma altura, né? Vai ser uma série bem legal De PvP Ó, pessoal Já fiz esse vídeo aqui Pra mostrar praticamente isso A gente se encontra No próximo vídeo de PvP Ah, pera aí, pessoal Essa é uma masmorra Que a gente tá fazendo Que vai ser uma Tipo assim Muito difícil Se lutar nela Vamos, pessoal A gente se encontra No próximo vídeo Falou?